Música Glória a Ti, Igreja Santa, Ó Cidade dos Cristãos, Que Teus filhos hoje e sempre, Vivam todos como irmãos. Glória a Ti, Igreja Santa, Ó Cidade dos Cristãos, E a Igreja Santa, Ó Cidade dos Cristãos, Então estamos no tempo da páscoa, Hoje é do Mido Bom Pastor, Até que é uma feliz coincidência Na visita do bispo, Aqui, Eu trago a bênção ao Jacinto, É um bispo aqui em outro lugar, Falei com ele, Falei com ele, Falei também com o bispo do fazenda, que é o João Bil, que fala não, vai dar uma bênção para ele, para todo mundo. Bom, eu sou o João Fernando Rui Fonta, como já começa. Esse é o ministro da administração apostólica, São João Marília Meio de Cantes, que vai dar a missa infantil, como vocês se alegram aqui, não é? Então, por isso que eu vim hoje, para dar força ao Padre Jair Rui, apoio, e a vocês também, que eu te guardo uma missa infantil, na forma antiga do Reito Romano, com muito amor, com um bom espírito, com amor à igreja, em união com a igreja, com o Santo Padre e o Papa, isso é o que é mais importante, não é? Não basta só a gente conservar a missa, o importante é ser católico. Às vezes a gente conserva um rito, mas não é católico, não tem espírito católico aí, não adianta. A gente precisa ser o teu espírito católico, em alma à igreja, e conservar a missa no Reino Antigo como uma das riquezas da igreja católica. Isso sim, não é? Servarmos com uma das riquezas da igreja, para exprimir bem a nossa fé, a nossa devoção, o nosso amor pelas coisas sagradas. Então vamos pedir muito a Nossa Senhora, o Padre, a nossa proveira, a Francisco Javier Mestre, a Salvador Batista, Vamos rezar também pelo bom mandamento da 50ª Assembleia Geral dos Biscos do Brasil, que estão reunidos aqui em Aparecida, rezar também, né? Tanto tudo, ele é bom, nós temos união com a igreja. A nós, católicos, nos interessa, o bom mandamento da igreja. Claro. Não é? O que nós teremos isso? Então vamos trabalhar com a expressão da aumenta, que é um meio de purificação da igreja também, não é? Ótimo. E, depois, a Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. E, depois, a Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. A Santa Bíssia da União, que é o dia do Senhor. me conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste abisso. Preciso conduzirlas também e ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. eles não podiam contestar isso e esse fato foi tão marcante tão surpreendente tão extraordinário que só ele pode explicar a mudança tão radical que houve no dia do Senhor porque o dia do Senhor no Antigo Testamento foi sábado e o sábado foi colocado como uma lei dada por Deus para que ele guardasse sábado na hora que ele guardasse sábado está falando exaustivamente que ele guarda o sábado que é o dia do Senhor então o que fez os primeiros cristãos mudarem aguarda o dia do Senhor para o domingo como nós fazemos até hoje os primeiros cristãos faziam desde o mesmo somente um fato extraordinário Jesus ressuscitou no domingo esse fato é que marcou o cristianismo por isso São João no Apocalipse fala que o domingo é o dia do Senhor e os primeiros cristãos se reuniam para acelerar a missa lá nos assuntos a volta no dia do domingo é o dia do Senhor porque domingo quer dizer o dia do Senhor em latim domingo do Senhor é domingo não é? como a gente fala aqui domingo o bispo o bispo falou Pax Lopes que é a missa do bispo não sei o que a diferença é a missa do bispo bispo não fala depois do glória domingo o bispo ele fala Pax Lopes a paz esteja por voso entendeu? o bispo muda a sermão é da missa do bispo um pouco diferente então domingos quer dizer o Senhor o feminino de domingos para concordar com dias é domínica domínica dias quer dizer dia do Senhor domínica dias quer dizer domingo aí vem domingo em português domingo domingo quer dizer dia do Senhor então por que nós guardamos o dia do Senhor no domingo? porque Jesus ressuscitou nesse dia então todo domingo para nós é a festa da Páscoa então nós vamos celebrando Jesus Cristo morro celebrando Jesus que morreu e ressuscitou não é? não é a festa da Páscoa é a alegria do cristão é a esperança porque São Paulo diz que Jesus ressuscitou como o primeiro da fila de todos que vão ressuscitar depois nós primitia da audiência ele é o primeiro que se vão dormir nós vamos dormir também mas todos vamos ressuscitar e nosso povo foi na frente para mostrar o que vai acontecer conosco depois em Jesus já foi antecipado para ele como o novo Adel nós também vamos um dia ressuscitar como Jesus essa é a nossa esperança por isso que nós estamos festejando o dia do Senhor do mundo o evangelho que hoje é muito bonito é o do bom pastor é o dia de que a gente rezado pelas vocações pelos nossos sacerdotes pelos nossos ruíssemos pelo Santo Padre e o Padre são os pastores visíveis nossos o grande pastor nosso é Jesus esse é o bom pastor os outros são os pastores enviados por ele não é? o Padre José Henrique é o pastor aqui nesse que é eterno rebanho que é a autorização do bispo o grande pastor é o bispo em cada lugar são os sucessores dos apóstolos e o pago com o qual os bispos estão unidos o pastor o rebanho de Cristo o vigário de Cristo da terra a cabeça visível é dele e o grande pastor é nosso Senhor nós seguimos a esse pastor Jesus ele é o bom pastor é uma comparação que nós fizemos até lá todo mundo acostumado a ver os pastores né Jesus usou uma comparação com o pessoal com o pessoal conhecia o pastor não conhecia é aquele que pegava o bastão chamava as ovelhas as ovelhas lá atrás dele levava lá para uma pastagem ficava tomando conta não deixava não deixava não deixava não deixava nada com as ovelhas e se viessem o lobo o pastor ia afugentar e o pastor as ovelhas conhecem o pastor Jesus me conheceu em outras passagens eu conheço minhas ovelhas minhas ovelhas me conhecem elas me seguem Jesus foi lá depois traz de novo né vai no aprisco e se uma ovelha escapa o pastor deixa que ela está e vai buscar a ovelha perdida traz de novo nós fomos alunos dessa figura do pastor e isso foi então marcou tanto os primeiros cristãos que nas catacumbas quando a gente visita as catacumbas lá de Roma uma imagem que ficou muito gravada nas catacumbas era o bom pastor é aquele pastor com ovelhas segurando assim no lobo isso era muito querido para os primeiros cristãos eles fizeram as imagens de Jesus um bom pastor e é uma figura muito instrutiva para nós o pastor não é que não é que não é que não é que o pastor você pôr minhas sonhinhas sobre eles claro o pastor nos conhece muito bem conhece todo mundo sabe que nós somos e a ele ninguém engana né o senhor não julga pelas aparências nós julgamos pelas aparências achamos esse horror ruim pela cara né mas Deus não Deus não Deus é o coração no interior e ele sabe por isso que nós não podemos colocar no lugar de Deus porque quem julga os outros se coloca no lugar de Deus porque ele é o Deus então ele quando começa a julgar os outros fulano não é bom fulano é bom fulano não presta não é só criticar né a vida dos outros isso isso é que eu isso fica em segundo o pedestal onde quando juiz eu sou juiz nós julgamos eles não ser divulgados nós não temos essa competência Deus não nos fez juízes ele é o juízes ele é o juízes ele é o juízes ele é o juízes por isso que nós devemos nos abster de julgar os outros pois bem então nós julgamos eu conheço minhas orelhas ele sabe quem é dele porque ele vai significar o coração e ele vai agora para nós e assim o juízes me conhece aí que nós temos que nos examinar será que nós conhecemos? nós temos que conhecer nosso Senhor mesmo dele que me conhece como é que vamos conhecer nosso Senhor? o que distingue o cristianismo de qualquer outra religião é que o cristianismo é uma religião revelada diferente de qualquer outra religião não é? o budismo o xintoismo o bravoismo essas religiões essas religiões são religiões feitas pelos homens tipo códigos para a gente se você der bem viver bem não é? esses homens fizeram cristianismo não é assim não não foi um monte de homens revelosos que resolveu fazer Deus ensinou para a gente como ir a ele religião é ligação do homem com Deus isso é religião religiosa então Deus é que se revelou para dizer como nós devemos ir a ele então portanto é uma religião revelada não é um código que os homens fizeram a Deus ele ensinou a resposta que nós vamos dar a Deus é a nossa fé é a nossa visão contra ele e o Senhor isso você conhece ele ensinou para a gente dar a visão como é que Deus se revela agora? por vários modos não é? Deus fala conosco Deus nos fala em primeiro lugar através da própria natureza é a palavra de Deus também olha as montanhas os rios o mar as loucas as crianças é Deus que ele fala isso é uma referência de Deus não é? não é? não é isso é coisa de adoção as crianças são uma referência de Deus porque a gente vê a perfeição de Deus quando vê uma mãe grávida a gente fala assim o que o Senhor está fazendo para a criança nascer hoje tão bonitinho está falando nada estou esperando estou esperando o neném claro ela não faz nada quem faz foi a natureza deles e o Deus nasce com o neném assim tão bonitinho quem fez? Deus a natureza a natureza é também a linguagem do Deus o sol a lua as estrelas por isso que os santos faziam de tudo isso com a oração porque é o modo como Deus fala conosco segundo modo quando Deus fala conosco a linguagem é a nossa consciência a voz de Deus em cada um de nós é a consciência é a voz de Deus que nos elogia quando nós fazemos o bem e nos recolva quando fazemos o nós quando eu faço uma ação boa ajudo uma pessoa aquela consciência que me recebeu bem quando eu faço uma coisa errada é a consciência de você que voz é essa? é a voz de Deus por isso que eu tenho que a consciência muito bem afinada o que Deus precisa também não é errada a consciência porque ele tem consciência deturpada ou então consciência embrutecida porque ele tem a consciência fina bem apurada não escrupulosa mas bem consciência reta correta e certa terceira palavra que Deus nos fala é pela própria revelação aí nós temos a palavra de Deus a palavra de Deus que é o verbo feito caramba ela tem o nome no rosto chama-se Jesus Cristo essa é a palavra de Deus e a palavra de Deus expressa escrita essa é a palavra do escritório e a palavra de Deus moral de tradição da igreja só que essa palavra Deus jogou assim cada um interno como quiser não foi uma voz sua interna essa palavra ela foi o lugar de burro e aonde chegou essa palavra nosso senhor veio apesar de já ter sido falado muito no antigo testamento de profeta agora veio a palavra de Jesus e ele veio dizer para nós como tudo deve ser e onde ele deixou essa palavra é isso nosso senhor não deixou a palavra assim a um velho ele criou um organismo visível com autoridade onde tem uma parte docente ensinante uma parte de sede que aprende isso é a igreja nosso senhor deixou-se os apóstolos para ensinar a sua palavra garantida por ele eu estarei com o moço todos os dias não é só algum período da história não todos os dias até a consumação dos séculos nosso senhor garantiu e pode ser mentiroso nosso senhor garantiu que ele está com o Deus até o fim do céu ele está então a igreja usa assim o magistério do evangelho ensinar a gente o caminho do céu porque nós aprendemos no catecismo é a igreja ensinando a gente o caminho do céu não é? eles costumam dizer que com a bíblia na mão você não pode qualquer religião é o catecismo não é? o catecismo é exatamente a palavra de Deus que transmitiu a igreja como quer ser então eu vou aprender o catecismo para saber como é o Deus poder ir para o céu e fazer o bem então nosso senhor pastor por isso o católico que teve conhecer nossos ovelhas que conhecem deve estudar a Sagrada Escritura ler a Sagrada Escritura com respeito com uma oração estudar o catecismo não é? ler para aprender e sobre tudo todo mundo te conhecer falar com a gente conversar com ele rezar rezar é conversar com Deus o eleiro o Espírito eu falo com ele católico é como que é essa se pode entender mas a gente sustentar a fé é preciso rezar se não a gente fala fala, estuda só o rezar o sacólico está unido a nosso senhor conhecedor pessoalmente olha não é raciocínios lógicos ideológicos e internet não é ter um contato pessoal com o nosso filhão que eu vou conhecê-lo isso é importante isso é importante eu eu fui já alguns meses nos Estados Unidos uma conversa sobre o progresso e o céu do direito e do meu lado um dos empresários que falou sobre o governo do direito era um antigo guarda suíço aqueles guardas que ficam lá na prática ele é suíço mesmo ele foi guarda suíço que me dão nove segundos então eu estava se contando eu estava se contando olha eu quando fui ser guarda suíço eu não tinha fé eu não tinha fé não eu não tinha ser guarda suíço porque o suíço gosta de ser guarda suíço e fiquei lá segui contando né como a foi é inicial eu primeiro natal eu fui destacado pelo mandante para tomar conta do apartamento do barco aí fui pra lá aí o apartamento de barco gostei uma toalita e ficou ali então três horas caiu o primeiro natal eu não posso ir na minha casa aí eu vou pro pai dele rapaz não posso ir depois do bar não vai pra sua mãe aí eu vou falar meu mãe esse ano não posso ir para o bar aqui chorou e tal nossa mãe chora meu filho chora também e ligou daí a pouco o comandante ele olha o papo vai sair agora pra mim você fica bem agora agora ele fala ligou abriu ele abriu e o papo vai agora é bom ok deu muita diferença já vou só o papo viu ele tá ajudando falou comigo olha eu sei que você tá no natal fora de casa eu compreendo que você tá triste com isso mas eu agradeço a você o serviço que você tá prestando a mim não importa aqui é que eu tô pensando nem comandante da importância mas o papo tá me agradecendo porque eu tô aqui com previsão aí eu fico mais simpático né o papo né de vez em quando eu conversava com o papo ali no apartamento e falou eu não te lembro não pedi nada aí o papo disse eu não sei olha você reza mas eu deixo o evento usar você vai rezar usar você vai perguntou mas o que o senhor tem que eu não tenho falou eu tenho Jesus vai que me reza mas eu não acredito que me reza que me reza bom aí o secretário lá que se dirige falou eu não tenho você te tomava aqui 3 horas você não vai me reza repassionalizar o texto pois ele depois com o texto recuperou a fé se tornou um ótimo cristão é uma excelente cristão ludicatólica muito bom graças a recomendação do pai então quando nós tivermos embaixo o que é quem faz o pai é essa a luta com o outro é essa porque é interessante quando a gente está com uma doença exatamente aquilo que é preciso fazer para curar é o que eu não quero fazer tipo eu estou desidratado o que eu tenho que fazer tomar água eu não quero tomar água é exatamente o que eu não quero fazer para ter tomar força então quando a gente está na tibieza desanimado perdendo a fé você tem que fazer o que é essa mas eu não estou é essa a cideira faz esforço você vai ver como o nosso senhor vai te ajudar começa a rezar o seu texto perde a ela se vai recuperar a fé desidratado e pela oração a gente vai entrar em contato com o nosso senhor vai conhecê-lo aí pronto aí nós vamos ver o que ele é bom vamos ver como ele vai nos ouvir bem oração só conversa em família toda a família vem com o vestido da Sagrada Escritura é o que é bom o nosso senhor diz que as ovelhas não conhece e ouve a minha voz a voz do nosso senhor está na igreja a igreja que nos ensina a voz do Jesus a igreja é o magistério que é o que é a igreja nós não somos um grupo nós somos a igreja cuidado com esses espíritos de grupo que a gente quer ser um grupinho ali não, nós não somos um quê? nós somos um próprio eu e vocês aqui que conservam a místia tradicional é um grupo menor claro, nós somos um grupo menor mas não cuidado com o espírito de grupo pertencermos a essa grande família que é igreja ah, mas tem muita gente não tem é uma família é uma família e a igreja não é um grupo de alíso para satisfaz a igreja não é um grupo de alíso porque amigo a gente escolhe a igreja é uma família e família a gente escolhe a gente entra nela assim eu acordei esses restos de casamento todo mundo em casamento aí o nome chega e fala olha é um o Narsson que é a mulher que é de dois anos que são uma mulher e a igreja não é uma mulher tem coisinha e tem todo mundo é da família toda a família tem gente boa e gente boa a igreja é tem muita gente boa e também tem nós não é isso? tem que é um de nós então é um estilo que a gente sabe compreender como é a família o nosso Senhor ele não falou que é assim não foi eu não o reino do céu é igreja Jesus fala reino do céu cuidado a palavra que tem dois sentidos pode ser o reino do céu depois e o reino do céu e agora o reino do céu agora é igreja é semelhante a uma rede lançada lá pelos pecadores pescadores e que pega peixe de toda espécie bons e maus quando eles puxam o arrastão da peixe para a praia eles separam os bons para o vazio e os maus já põem já viu nosso serviço vai acontecer no fim do mundo é uma coisa agora tudo estoura o fim do mundo vai ter separação por isso que a igreja tem roubado, dourado hoje também tem navarim bagra tem muita cabeça de bagra porque tem gente tem peixe de toda espécie nós fomos que assim então não fiquemos escandalizados pelos problemas que existem na parte humana da igreja e tem motivo e os inimigos podem se morar e o que aconteceu na igreja aconteceu tal coisa escândalo de barco de bíblia mesmo quando eu recebo muito e meio porque agora tem um monte de católicos que vive a neves ele fica de braço e por pouco ele fica mandando ele pega vai ser uma coisa aí escolhendo para o bispo eu falo tá bom isso é verdade deixa esse linguajar ser os inimigos da igreja não fica bem esse tipo de linguagem na boca de um católico deixa que os inimigos não façam isso explorar e botar a público as coisas a roupa suja que nós temos dentro de nós deixa que os inimigos não tem que ver nós temos que lastimar rezar não gostando disso é claro mas não tem nenhum vamos perder a fé que nós estamos juntos não é isso não tem nenhum bispo que eu vou perguntar você vai para o bispo do Brasil as coisas que acontecem eu preciso dizer eu quero aí eu falo não é café falou assim vou fazer pode deixar talvez claro que diante as escrasse das fracassos humanos das fraquezas humanas escândalos humanos nós temos que não a igreja católica que é isso não a igreja católica não é isso isso é uma parte da igreja é a parte humana da igreja mas o principal é isso a parte divina sobrenatural a graça de Deus o sacrifício Então tem que ficar olhando gente ruim Olha para os santos A igreja católica diz São Francisco de Assis É a mais beada na igreja de Calcutá É o São Santos de Floresta Você tem que olhar esses Olha esses então Os santos que trabalharam Olha esses santos Olha o Santos Magno O Santo Terezinha Esse é o protótipo do cristão Que corpiam Nosso Senhor Jesus Esse é o homem que existe E imagem de Jesus Nossa Mãe, Nossa Senhora Esse é o Jesus Essa é a igreja Então nós temos que nos espelhar Como Jesus também não tinha Judas Que era o Cristo Apóstolo Ninguém vai jogar a terra de Jesus Aceitou o que ela não vê Nem sabendo o que era Portanto Hoje Domingo com o pastor O Senhor está me estendendo muito Porque eu tenho todo dia Que eu vou pedir Uma vez por essa Agora Sendo eu aparecer No irmão dos bispos Faço o terreno Uma vez por ano Tão menos Posso voltar outras vezes Aliás Se tiver de novo Fez uma Preparada Depois eu me falo No nosso dia Vem aqui Não é? Então Hoje a dia Estamos rezados Pelo Santo Pai e Pai Pelos nossos bispos Pelos nossos sacerdotes Muito bom E com nós Que nós sejamos Ovelhas 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 Tão tipo de bichinho Bonzinho Não é? Bonitinho Mas é um bichinho Que é bom Ovelhas É um bicho Que é um bicho Que é um bicho Porque ela tem Se o meu pastor Mas se uma ovelha Atrapalha E sai E se cai O barranco A todo mundo Vai cair Uma ovelha A outra Que é uma ideia Se o meu pastor Não segue Uma ovelha Maluca Cuidado Porque nós temos Muito espírito de fila Não foi O nosso pastor Chama-se Jesus Cristo Nós seguimos Os homens Enquanto Seguem Jesus Cristo Nós não somos Fanáticos Seguidores De pessoas Cuidado Para ele não Se apegar A pessoa É culto Da personalidade Esse aqui É o meu Comberto É o meu O rei Nós seguimos O pastor Jesus Cristo E os outros Estudando Quando todos Se conduzem A igreja E a nosso Senhor Jesus Hoje Meu bom pastor Vamos pedir A Nossa Senhora Que a mãe Que nos conduza Vem com boas Ovelhas Para seguir Jesus Cristo Amemos a igreja Estudemos A igreja Aprendemos A ser De nosso Senhor Conhecer E esse Bom pastor Para o dia Nós todos Estar O reino Do céu Vai sim O reino Definitivo Vai ser O céu O qual O Senhor Espera A todos Amém O Amém 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 Que Deus te abençoe. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.